E agora sim vamos voltar a conversar lá com Vinícius Coline, vai trazer informações sobre a morte de um homem depois de ser picado por uma cobra. Foi lá em Rio Verde, a gente chamou o Vinícius agora há pouco, né Sueli? Ele não estava ouvindo a gente, agora já restabelecemos essa comunicação. Oi Vinícius, bom dia pra você. Explica aí pra gente como é que foi a morte desse homem, o que aconteceu? Oi Sueli, Anderson, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Agora sim, né? Olha só, esse homem foi picado em uma lavoura de milho aqui na região de Rio Verde. Ele foi picado por uma cobra que é considerada venenosa, mas que não costuma matar, a não ser que a pessoa tenha problemas sérios de saúde. Esse homem estava colhendo milho quando ele foi picado duas vezes. A primeira foi no pé e a outra na canela. Ele estava inclusive acompanhado da esposa, o que ajudou pra que esse socorro fosse feito rápido. Ele foi levado pra uma unidade de pronto atendimento aqui de Rio Verde e depois foi transferido pro hospital municipal. Ele chegou a ficar internado quatro dias nesse hospital, ele tomou o soro, mas mesmo assim o estado de saúde dele, o quadro, se agravou. Ele teve que passar por uma cirurgia pra aliviar a pressão na área que foi afetada por essas picadas. Apesar de todo o esforço da equipe, o homem morreu por complicação no quadro de saúde. Nós conseguimos apurar, inclusive, que ele sofria de insuficiência cardíaca. É claro que a gente lamenta a morte desse homem e é muito perigoso isso, né? Sempre que tá em lavoura aí de milho, de soja, tem que tomar cuidado porque várias cobras podem ficar por lá. Eu volto com vocês. Uma fatalidade, né, Vinícius? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.